O grupo de treinamento de liderança cristã, o TLC de Guaxupé, está promovendo uma campanha para ajudar famílias carentes. Nós estamos aqui com a Alessandra, que faz parte do grupo. Alessandra, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul. Fala um pouquinho para a gente sobre essa campanha, como que vai funcionar. Então, a gente faz parte do TLC, que é lá da Igreja São José Operário. E aí, nessa campanha, a gente arrecada alimentos para montar a cesta básica para a gente ajudar o máximo de pessoas carentes da nossa cidade. E aí, a gente arrecada alimentos não perecíveis. E qualquer alimento que você puder ajudar a gente doando, você deixa na Igreja São José. A gente monta a cesta e a gente faz um pré-cadastro com as famílias para que a gente depois possa entregar essas cestas e destinar para as melhores pessoas que estão precisando. Para as famílias que tiverem interesse em participar da campanha, que estão precisando de ajuda, como que faz para entrar em contato? Ou entra em contato com alguém do TLC, que é a página do Instagram, que é TLC Guaxupé, ou pode entrar direto em contato com a Paróquia São José Operário. Vocês vão passar as informações e a gente vai até vocês. Para quem quiser fazer as doações também, é o mesmo contato, mesmo telefone? Mesmo contato, mesmo Instagram ou também lá na Igreja, direto. E, Alessandra, como que funciona essa triagem das famílias? Vocês fazem a visitação para conhecer se aquela família está precisando mesmo? Isso. A gente vai até a casa das pessoas, a gente faz uma conversa, um bate-papo e a gente tenta ajudar a maior parte das famílias que nos procuram. Vamos falar um pouquinho do TLC. Qual é o trabalho do TLC? O TLC é Jovens Evangelizando Jovens. Ele acontece uma vez por ano, durante três dias, que a gente ultimamente faz lá na Escola CIEG. Nesses três dias, são vários jovens que evangelizam jovens. E a gente, durante um ano, a gente prepara esse curso, onde tem momento de reflexão, momento com Deus, momento de família. É uma, como se diz, o TLC não se explica, ele se vive. E é um trabalho que a gente faz com muito amor, para que todo mundo possa ser alcançado, pelo amor de Deus. Ok. Alessandra, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal TVS. Obrigada a vocês. E, podendo ajudar, a gente está aqui à disposição para ajudar vocês também. E, podendo ajudar vocês também.